grego, hebraico, fui estudando, fiz curso de edição de vídeo na época e aquela coisa toda e fui me aprofundando, eu queria me preparar eu queria entender as coisas, eu queria crescer dentro dos meios pelos quais falavam pelos quais a gente conhece, que é comum a todo mundo então fui estudando, fui fazendo cursos, pedagogia, psicologia, fui fazendo, fui estudando depois de estudar, aí